E assim, é muito importante a gente esclarecer que todo o serviço prestado no CRAS, ele tem que atingir toda essa população. Então, nós estamos, foi falado já que no final do ano passado, já teve uma conversa de que, através da Associação de Moradores, eles vão disponibilizar o espaço da Associação para que a equipe viesse fazer o atendimento uma vez por semana para essa região, para facilitar. Eu acho que tudo que foi factuado, que vinha em um encontro, está em pé. Como tem que ter um serviço que tem que estar em uma área pública, que pode ser, não pode ser na escola, não pode ser uma outra unidade, não pode ser. Ou ele tem que ser um espaço específico para a CRAS e a gente pode estar usando desse espaço como Associação de Moradores. Então, assim que tiver a Associação disponibilizada, assim que você tiver acertado essa questão da Associação, essa proposta, essa proposta, claro, fica em pé. Não quer dizer, assim, eu achei importante essa reunião, que toda a ação que essa comunidade fizer, nós temos uma equipe de referência, composta de assistentes sociais, de psicólogos, de repente, até nesse envolvimento que vocês estão fazendo para a Semana da Pátria, e nós também temos interesse em estar aqui divulgando. Então, todas as parcerias é possível fazer sim, porque nós somos, de repente, um componente. Você entendeu? Nós acabamos de fechar aqui o seguinte. Esse espaço que eu tenho aqui, que não é o meu escritório, Felipe, até porque já chegou a minha van. Eu estou montando uma van que vai se chamar gabinete móvel. Ela já chegou, o Anderson acabou de sair e foi levá-la a meu lugar para fazer o projeto de botagem. Então, eu não vou precisar desse escritório. Então, lá, nós vamos denominar de Casa da Cultura da Tua Liberdade. Então, eu vou mandar um documento para você, em nome da ONU, eu estou afastado da ONU, mas vou mandar em nome da ONU, do Sênior de Prevenção das Escolas Brasileiras, destinando esse espaço na rua tal, número tal, para vocês usarem os dias que vocês quiserem com o CRAS. Então, a gente está assim, olha que bom, né? Já ganhou espaço. Desde, é, desde, olha, o CRAS vai ser um atendimento, esse é um atendimento normal, né? Mas temos que ter algumas adequações, né? Gente, daí, assim, se você tem um atendimento organizado, se você tem um atendimento, então, tem que ter os auditórios, tudo direitinho. Acabando as baterias. Pois acerto, essa questão assim. Mas estamos aqui à disposição e gostaríamos, olha, e eu, assim como pessoa pública, gostaria de estar colocando o CRAS na associação dos moradores, que é legítima, que está lá, que os moradores que estão comentando isso. Então, eu faço votos, assim, que se acertem nessas arestas que se tem aí, né? E já foi isso. É, e já foi pactuado, né? Então, eu quero, assim, estar honrando. Então, mais uma vez, eu estou disponibilizando este serviço para essa iniciativa popular que a gente denomina e respeita como associação dos moradores. Então, é muito importante a gente ter essa conotação de organização popular pela população, né? Entendeu? Vai dar certo. Vai dar certo.